Olá, turma. Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos da semana 3. E essa videoaula é sobre o tema introdução à argumentação nos textos, que tem tudo a ver com o nosso tema da semana, que vai debater como a argumentação atua na construção da coerência textual. A gente precisa revisar um pouquinho os conteúdos que a gente discutiu, principalmente na primeira aula, que a gente começou a estudar as concepções de escrita. E, bom, a concepção de escrita com que a gente vem trabalhando é aquela que entende que a escrita é uma prática de interação entre sujeitos, né? Quando a gente fala entre sujeitos, aqui pensando a escrita, é uma interação autor-leitor, tá? Bom, e por que que a gente interage, né? Com alguém, com o leitor, né? A gente sempre tem alguns objetivos. Hoje a gente vai ver, né? Que também a linguagem, ela é interação por conta que a argumentação, ela constitui a linguagem, tá? E quando a gente fala de argumentação, a gente argumenta para chegar em alguns objetivos, que podem ser, por exemplo, convencer alguém sobre alguma coisa, persuadir alguém a fazer alguma coisa, né? A gente tem um vídeo na nossa introdução do roteiro dessa semana, que explica, né? O que que é o convencimento, o que que é persuadir, né? Na relação com esse conceito de argumentação, tá? Bom, o que a gente precisa, então, agora lembrar é justamente essa relação, né? A linguagem é interação por conta que também ela é argumentação, tá? E é por isso que nós interagimos, né? Com, entre nós, né? Existe essa, a prática da escrita é uma interação autor-leitor, né? Em que, que funciona pela argumentação. Bom, e é isso, quando a gente emprega a linguagem, seja para qual prática for, a linguagem funciona argumentativamente, e funcionar argumentativamente significa que ela, como anunciados, que vão funcionar como argumentos para orientar para certas conclusões e não outras. Bom, e o uso da linguagem, né? Ela sempre ocorre por meio de textos, tá? Nós empregamos a linguagem numa dada situação, produzindo textos. E como a gente vai ver, né? Os nossos textos, a gente pode entender a construção dos nossos textos a partir dessas, desses dois conceitos que estão ligados à noção de argumentação. Argumentos e conclusões. Bom, antes de falar um pouquinho sobre argumentos e conclusões no texto, a gente tem que entender um pouquinho aí dos princípios, né? Que vão reivindicar a construção desse texto na argumentação. Então, tem o princípio da intencionalidade, né? A gente sempre tem um objetivo, quando a gente interage com alguém, existe um princípio da aceitabilidade, a gente espera, né? Que esse outro alguém vai nos ouvir, né? Que ele vai ter alguma reação a partir do momento que essa interação começa. O princípio da situacionalidade é aquele que faz a gente avaliar o que que pode, né? O que que é adequado dizer para esse nosso leitor, né? Esse nosso interlocutor, de uma forma geral, num dado momento, num dado contexto, né? E, bom, a gente avalia, né? Quem é esse meu leitor, né? A partir de que perspectiva, né? Que eu quero conversar com ele, sobre o que eu quero conversar com ele. Todos esses são aspectos que a gente leva em conta aí na construção dos textos, que estão relacionados a essa noção de situacionalidade. Existe também o princípio da intertextualidade, que é pressupor aí, né? Que, bom, é um conhecimento em comum com o nosso interlocutor, né? E, por conta disso aí, trabalhar, desenvolver o nosso interlocutor, né? A partir de certos textos, né? Que vão, não vão precisar ser explícitos, né? E vão dando continuidade, vão dando progressão à nossa interação. E o princípio da informalidade é o balanço do conhecimento que eu preciso fazer na interação com esse outro interlocutor, que é justamente o fato que conhecimento eu sei que esse meu interlocutor já tem, né? E, a partir disso, qual informação eu preciso ou não explicitar para ele nessa nossa interação, né? Então, muitos conhecimentos são ativados a partir do momento que a gente se coloca em interação com o outro, né? E, principalmente, quando o nosso foco é produzir um texto, a gente tem que levantar, né? Se preocupar com essas questões, com esses princípios que foram mencionados, quando a nossa tarefa é reproduzir um texto, tá? Seja qual for esse texto. Isso pode parecer um pouco sem sentido, mas aqui, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo isso sem perceber, né? E, bom, é muito importante esclarecer isso, né? Para que, bom, a gente tem que sempre entenda que praticar a escrita, né? Assim, de produzir um texto é um projeto, né? E a gente tem que deixar, entender esses princípios a fim de que esse projeto, ele possa se desenvolver da melhor forma possível. Bom, o que que é, então, a argumentação? A argumentação, ela é humana, né? Ela constitui a linguagem, a linguagem é uma das características que definem, né? Os humanos dos outros seres vivos. E, bom, ela é, a gente argumenta desde criança, né? A criança pede alguma coisa para os pais, argumentando. Na vida adulta, né? Quando a gente precisa, vai pedir um aumento de salário, por exemplo, a gente argumenta. Durante todas as nossas vidas e todas as nossas práticas de interação, nossas práticas de interação envolvem argumentação. E, bom, ela é a base do funcionamento da nossa linguagem e, por isso, ela é humana. Não existe prática de linguagem oral ou escrita que não funcione pela argumentação. A Kock e a Elias, que são as autoras que conduzem aqui os nossos trabalhos, né? Na primeira semana, a partir do livro, desculpa, Ler e Escrever. E agora, também, com o texto dela sobre escrever e argumentar. E, nesse livro, na verdade, é um livro, né? Nesse livro, elas explicam o seguinte, argumentar é o resultado textual de uma combinação entre diferentes componentes, que exige, do sujeito que argumenta, construir, de um ponto de vista racional, uma explicação, recorrendo a experiências individuais e sociais, num quadro temporal e espacial de uma situação com finalidade persuasiva. A gente vai começar a ver aqui, né? Como é que a argumentação, ela organiza e dá progressão ao texto. Esse aqui é um exemplo retirado do livro da Kock e da Elias. É um texto que foi escrito por esse autor que se chama Alex Rovira Selma, e ele foi retirado da quarta capa do livro, Sem Medo de Pensar, um passeio pela história das ideias, desses dois autores, Denise Desperreau e Francesc Miralhes. Então, vamos ler, né? E, nos próximos slides, a gente vai vendo como a gente pode separar esses dois autores enunciados em argumentos e conclusões, para mostrar como que ele tem um funcionamento argumentativo. Então, olha só, este é um livro extraordinário e imprescindível. Extraordinário, porque poucas vezes temos o privilégio de ler e compartilhar com nossos filhos uma obra agradável, educativa, divertida e capaz de nos levar a refletir e a nos emocionar, além de provocar um diálogo sadio. É imprescindível, porque com ele temos a oportunidade de usufruir de um encontro entre pais e filhos provocado pela filosofia, pela ciência e pela cultura. Com ele, nossos filhos se divertem e aprendem, e, ao mesmo tempo, nós também. Sei muito bem do que estou falando, porque ele passou a ser um dos meus livros favoritos, um dos livros favoritos dos meus filhos. Então, veja, é um texto em que esse autor que se chama Alex Rovira Selma, ele está dando, vamos dizer assim, uma opinião sobre a experiência de leitura que ele teve desse livro que se chama Sem Medo de Pensar, e foi publicado na quarta capa do livro. Então, vamos ver, né? Olha, a gente pode considerar, então, que ele começa com a conclusão, né, que é dizer, este livro é extraordinário e imprescindível, que é a conclusão geral, né, do texto dele, a gente pode chamar de tese, e o que a gente vai encontrar nos enunciados posteriores são argumentos, né, que vão estar relacionados com conclusões para sustentar essa conclusão geral. Então, ó, extraordinário, porque poucas vezes temos o privilégio de ler e compartilhar com nossos filhos. Então, veja, se ele falasse só este livro é extraordinário e imprescindível, talvez aquele texto não funcionaria muito como um texto de quarta capa, né, porque, bom, esses textos de quarta capa, eles têm o objetivo de despertar o interesse para a compra do livro, né, para o conteúdo do livro, e por isso, muitas vezes, vem ali com a opinião de algum leitor, tá? Então, se aparecesse só, em que este livro é extraordinário e imprescindível, aquele texto provavelmente não alcançaria esses efeitos, né, de convencer o leitor a comprar, né, a ler o conteúdo do livro. Então, ele precisa, aí, explicar por que que é extraordinário e imprescindível. E aí começa a argumentação, tá? Porque só esse enunciado funciona como uma conclusão, uma conclusão geral. E a gente precisa de argumentação, né, para sustentar essa conclusão geral. Então, veja, extraordinário porque poucas vezes temos o privilégio de ler e compartilhar com nossos filhos. Então, extraordinário é a conclusão e o porquê, né, ele coloca aí o argumento para sustentar essa conclusão. Porque poucas vezes temos o privilégio de ler e compartilhar com nossos filhos. E prestem atenção aí no porquê. Veja que ele tem um papel fundamental nessa articulação, conclusão, argumento. A gente vai entender um pouquinho disso aqui no final dos slides. Aí vem a sustentação do porquê que é imprescindível. Porque o livro é extraordinário e imprescindível. Imprescindível porque com ele temos a oportunidade de usufruir de um encontro entre pais e filhos. O imprescindível é a conclusão, né, e o que vem depois do porquê é o argumento. E sustenta essa afirmação que o livro é imprescindível. Bom, e aí a gente vem com um processo de argumentação, né, que vai buscando ali sustentar essa última afirmação do imprescindível. Com ele nossos filhos se divertem e aprendem e ao mesmo tempo nós também. A gente pode entender, né, que no finalzinho desse último enunciado aqui que a gente leu no slide anterior. Que é esse aqui, né, que é a primeira explicação do porquê o livro é imprescindível. A gente tem logo em seguida esse enunciado, né, que aí no caso está separado desse último por um ponto. Com ele nossos filhos se divertem e aprendem. E ao mesmo tempo nós também. Bom, embora a gente não tenha ali uma articulação entre orações, né, feita pelo porquê, como a gente tinha aqui nesse primeiro enunciado, a gente também pode entender que esse enunciado que vem aí separado com um ponto, né, e já começa com a letra maiúscula, ele também funciona como um argumento para o imprescindível, porque haveria aí, né, a gente pode entender um porquê implícito entre esses dois enunciados. E veja, né, ele também é um argumento que sustenta, né, essas afirmações que são afirmações positivas sobre o livro, né, que ele é imprescindível e extraordinário. Sei muito bem do que estou falando, é a conclusão, e o que vem depois é o argumento, né, eu sei do que eu estou falando e aí traz o argumento para sustentar essa afirmação, porque ele passou a ser um dos livros favoritos dos meus filhos. Ok, né, então veja, todo o texto, ele, a construção do texto, ela vai sendo feita por argumentos e conclusões, tá? E qual é um elemento muito importante para estabelecer essa relação? Os operadores argumentativos, tá? A gente vai ver que tem uma série de elementos na língua que funcionam como operadores argumentativos. O que a gente mais viu aqui no texto sendo usado é o porquê, né, e o porquê ele introduz um argumento fazendo aí uma justificativa ou explicação para um enunciado anterior. Ah, então ele apresenta a conclusão e aí, bom, a gente tem o encadeamento com os argumentos. Bom, e aí tem outros, né, tipos de operadores que a gente vai ler lá no texto do material base dessa semana, que é sobre os operadores argumentativos, conforme são explicados pela Coque e Elias no livro Escrever e Argumentar. Bom, e a gente tem o E e o Além D, ou Além Disso, que eles, por exemplo, somam argumentos a favor de uma conclusão. Desse modo, eles funcionam como operadores argumentativos. E, bom, fazendo a leitura do texto da Coque e da Elias, vocês vão conhecer outros. Aqui também tem mais alguns exemplos, tá bom? A gente tem os operadores básicos, né, vamos dizer assim, talvez por serem mais comuns, né, de uso mais comum, tanto na oralidade quanto na escrita, né, Por exemplo, o portanto, né, e a gente vê que eles têm funcionamentos diferentes, por quê? Olha só, o portanto, aqui nessa frase, ele apresenta o enunciado que vem em seguida, ele funciona como conclusão. Então, ele apresenta o argumento primeiro, depois encadeia uma conclusão. O porquê, ele tem um funcionamento um pouquinho diferente, porque ele, na verdade, né, ele apresenta primeiro a conclusão, né, não vamos passear, e depois encadeia o argumento, que no caso aqui é o Está Chovendo. Então, ele já tem um funcionamento parecido com o porquê, né, porque ele também apresenta o argumento e depois encadeia a conclusão. Recebi meu salário hoje, então vou ao cinema, que é a conclusão. Enfim, né, o ato de argumentar, a gente pode entender que é o ato de orientar o que se diz para determinadas conclusões, encadeando argumentos e conclusões, né, e a gente viu isso nessa aula, observando como que argumentos e conclusões constituem aquele texto de opinião sobre o livro Um Passeio pela História das Ideias, né, que foi colocado como quarta capa do livro. E, bom, dando continuidade aos nossos estudos, né, agora a gente vai ver depois os articuladores textuais, né, tem o livro da COC e da Elia sobre operadores argumentativos para a gente ir aprofundando os nossos estudos sobre argumentação nessa semana, tá bom? Muito obrigado, turma. Essas são as nossas referências, como eu já mencionei ao longo da aula. E aí E aí E aí E aí